E aí família, tudo verde com vocês, né? Estão felizes depois de uma ótima classificação do Palmeiras, mas esse vídeo eu tô revoltada e eu vou explicar pra vocês porquê. Então não vá embora desse vídeo, fique até o final, eu quero muito saber sua opinião, belezinha? Lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola, incluindo transações de jogadores. Você também pode acompanhar ao vivo e de graça, né? O resultado do jogo que você quiser. Também assistir a Bundesliga e o campeonato francês também ao vivo e de graça. Eu vou deixar o link do OneFootball aqui na descrição, o aplicativo tem pra Android e tem pra iOS e é só baixar, belezinha? Aproveita que você chegou até aqui, deixa muito like, por favor, ajuda demais, gente, seu like se não tem ideia. Se inscreva aqui no canal também, que é muito importante, ativa o sino de notificação, que eu tô sempre aqui trazendo informações do Palmeiras, fazendo pós-jogos e fazendo react. Eu quero deixar uma pergunta aqui pra vocês e respondam nos comentários. Vocês querem react amanhã, né? Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, deixa aqui nos comentários que aí eu faço dependendo da vontade de vocês. Belezinha? Vamos lá. Ainda sobre Corinthians, a gente já fala do assunto polêmico, que eu tô revoltada. Ainda sobre o Corinthians, né? Amanhã Palmeiras e Corinthians, parece que o jogo vai ser mesmo às 4 horas da tarde, né? Até o momento que eu estou gravando, a informação que eu sei, que eu tenho, é que o jogo será às 16 horas. Será que o Abel vai entrar com o time titular? Gente, eu arriscaria porque é clássico, né? Eu sempre falei, independente de ser campeonato paulista, independente de ser o campeonato que for que o Palmeiras esteja disputando, é clássico e clássico a gente sempre quer vencer. O Palmeiras já está classificado na Libertadores e com isso o Abel pode sim usar alguns jogadores titulares e colocar um time em reserva aí na Libertadores, né? Então vamos aguardar pra ver o que o Abel vai fazer. Eu quero saber sua opinião, o que você faria. Sobre o Dudu, rapidinho, porque hoje é o dia, né, que vai sair a decisão, então vamos ficar todos espertos, inclusive aqui no canal também. Mas o Dudu ontem respondeu o Ademir da Guia. O Ademir da Guia pergunta quando ele volta e ele responde, vou deixar o print pra vocês verem, ele responde, já já tô aí. Ou seja, né, é provável mesmo que o Dudu volte, porque se ele não fosse voltar ele não responderia dessa forma para o Ademir. Então vamos aguardar que hoje, né, hoje é pra sair a decisão se isso não se tornar uma novela. Vamos aguardar, eles têm até a meia-noite pra notificar o Palmeiras se vai ficar com o Dudu ou não. Então eu quero saber sua opinião, o que você acha? Dudu vem, não vem, deixa aqui nos comentários. E vamos lá, assunto polêmico, porque eu tô com raiva mesmo, sabe? Porque eles querem criar polêmica no Palmeiras a todo custo. Em cima do Abel, principalmente, né, eles querem pegar o foco no Abel, porque sabe que atinge a torcida, atinge jogadores, enfim. Ontem, o tal do jornalista Bernardo Ramos, tá? Ele é jornalista da Band, mas também é flamenguista. Ele postou o seguinte, querendo chamar o Abel de machista. Minha solidariedade a Edna Alves Batista. Apenas mais uma ao ouvir os impróprios do Abel Ferreira. Chato e mal educado, o técnico português. Aí depois ele fala assim ainda, imbecis, me rotularam como clubista por causa do relato que a TV mostra. Um homem, no caso Abel Ferreira, que grita com uma mulher, Edna Alves Batista. Normalizaram isso, sociedade merda. Metam o pé daqui. Gente, é até complicado falar disso, porque assim, a sociedade está tão chata, né? Vocês da nova geração, vocês não aguentariam os anos 90 cinco minutos. Cinco minutos. Tudo é lacração. Tudo é... É porque é machista, é porque não sei o que. Tudo é ganhar like hoje em dia, gente. Aonde? Aonde que o Abel foi mal educado com a Edna? Aonde que o Abel xingou a Edna? Ah, porque o Abel gritou. O Abel gritou não é porque é uma mulher que estava ali. Não é porque era a Edna. Era porque era um ser humano que estava ali fazendo o seu trabalho. E o Abel tinha razão e um lance o Abel quis reclamar. Se fosse um homem, o Abel iria falar da mesma forma. Não é porque tem a figura, o sexo feminino. Eu vivo falando isso aqui no canal. Eu posso falar com propriedade porque eu sou mulher, cara. E se você vier aqui no comentário e falar assim, Se você não entende nada porque você é mulher, eu vou te xingar e falar sim que você é machista. Agora, se você vier aqui e falar que discordar de mim, Ah, você falou besteira e tal. Beleza, é a sua opinião. Você não está falando isso porque eu sou mulher. Porque você tem uma opinião. E as mulheres hoje em que querem ganhar o seu espaço, Elas querem ser tratadas iguais. Iguais, não é? Se fosse um homem ali, o Abel também iria gritar. Não iria. E detalhe, se ela tivesse se sentindo ofendida, Se realmente o Abel tivesse xingado ela, Porque isso que ele está fazendo aqui é calúnia. Ele não tem prova, né? Porque se ela tivesse se sentindo ofendida, Ela poderia muito bem ter acionado o árbitro, O Klaus poderia ter ido lá e teria expulsado o Abel. Isso não ocorreu. Vocês ficam colocando essa manchete, Vocês não, você específico, né? O jornalista. É, colocando essa manchete, Mas eu não vi ninguém falando, É, não lembro qual jogo que foi, Se foi o último, penúltimo jogo, No qual o Abel pegou um copinho de água E deu pra bandeirinha que estava ali. Ele foi humano, Ele pegou um copinho de água E deu pra bandeirinha que estava ali na beirada do campo. Aí ninguém coloca a manchete. Agora, quando é pra usar, Pra chamar o cara de machista, Aí vocês colocam, Aí vocês falam. Porque uma mentira contada pequenininha Se torna grande, gente. Você acha que é a torcida rival Que vê esse tipo de comentário Do senhor jornalista Que teria que ter uma responsabilidade grande? Você acha que ele vai pesquisar Pra saber se o Abel falou a verdade ou não? Não. Ele vai sair chamando o Abel de machista. Gente, quantos jogos eu já fui E eu escuto, né? O pessoal, a torcida, xingando. Seja bandeirinha mulher, Seja bandeirinha homem, né? O que tiver ali na beirada do campo, O pessoal xinga. Às vezes com palavras que não deveriam xingar. Mas o Abel não usou esse tipo de palavra. Se o Abel tivesse xingado, Ô sua, lá, lá, lá. Ah, não sei o que. Aí seria uma outra coisa. O Abel teria desrespeitado. Mas o Abel é nervoso assim com todo mundo. E ele tava na razão dele. Ele tava reclamando de um lance ali. Se eu não me engano foi no lance Que ele queria cartão. Ou no lance que um jogador de Palmeiras Levou o cartão. Eu não lembro qual exatamente foi o lance. Eu sei que o Abel estava na razão de reclamar. Aí o cara é machista Porque ele tava reclamando. Porque ele gritou. Não tem essa de gritou. Ele fala alto com todo mundo. Com o árbitro, com o... Com o jogador, com não sei o que. Gente, Que mundo nós estamos vivendo? Hoje em dia a gente tem que ter cuidado com Qualquer coisa que a gente fala. Né? Porque um negocinho assim Já vira um turbilhão de coisas. Aí ele vai e faz isso. E eu tô... Eu tô passando isso pro canal. Estou revoltada e falando pra vocês. Porque se chegar printzinho aí No celular de vocês. Ou se dessa manchete virar uma maior em outro site. Né? Vocês já sabem da onde saiu a fonte do imbecil. Porque ele é um imbecil sim. Porque o Abel. Jamais o Abel foi machista com aquela mulher, gente. Se o Abel tivesse sido machista Eu estaria aqui para defender ela. Se o Abel tivesse sido machista Tivesse desrespeitado ela Ela mesmo teria pedido pro árbitro Pro árbitro expulsar o Abel. E ela não fez isso. Agora veio o bonito Querendo ganhar like Em cima disso. Eu fico revoltada com essas coisas. A gente tenta buscar o nosso espaço A gente tenta ser igual. Eu quero ser tratado igual Um homem é tratado também. Eu não quero que vocês venham aqui E nem vou ficar aqui pedindo pra vocês Ah, curta meu canal porque eu sou mulher Compartilha meu vídeo porque eu sou mulher Ah, me dá essa moralzinha porque eu sou mulher Não. Curta meu canal porque você gosta do que eu faço Me acompanhe porque você gosta de mim Não é pelo sexo feminino Sabe, isso me deixa revoltada, gente E eu não poderia deixar de comentar isso com vocês Tá, o Abel não é machista Vamos lá, coloca a matéria Abel dá um copo de água Né, é gentil com a bandeirinha Que está ali na beirada do campo Cadê? Quase ninguém sabia por quê Porque ninguém falou Porque não foi manchete Isso daí não dá views, né Agora chamar o cara de machista Ah, isso dá Isso dá muitas views Bom, é minha opinião Quero saber a de vocês, gente Que chatice Que chatice, cara Que chatice Tô revoltada sim E o Abel sendo certo Continuarei defendendo ele Tamo junto, família Se aparecer mais informações do Palmeiras Se tiver mais alguma coisa sobre o Dudu Eu volto aqui pra gente falar sobre Belezinha? Tamo junto, até mais Avante palestra E um bom final de semana A gente se vê Se não hoje, amanhã Até mais Tchau 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 Tchau